Tcha 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 T quanto o Fortaleza, lá no Castelão, jogo adiado. Só que o Botafogo, ele empatou com o Goiás, ele perdeu pro Cuiabá em casa, ele perdeu pro Palmeiras numa virada épica, eu diria que foi uma derrota emblemática, pra mim, eu falei no dia, aquela é a derrota da perda do título, e ontem à noite perdeu pro Vasco 1x0 em São Januário. O Vasco que entrou pra jogar como se fosse uma final de Libertadores, uma aplicação, uma vontade, São Januário lotado, a torcida do Vasco abraçou o time, e um Botafogo apático, sem gás, sem aquele brilho que tinha o Botafogo. Chiquinho Soares, que da onde chutava a bola entrava, apagado, discreto, um Botafogo que parece que sentiu a pressão, um Botafogo emocionalmente abalado, até um Botafogo taticamente diferente. Na minha opinião, o Botafogo está dando adeus ao título. Tô vendo que o Botafogo não vai ter a força suficiente pra recuperar, e agora você tem o Palmeiras empatado, você tem o Red Bull Bragantino chegando, você tem o Grêmio, infelizmente. Eu, que há um mês e pouco atrás falava que o Botafogo já era campeão brasileiro, não acreditaria que o Botafogo ia conseguir essa proeza de perder esse título. Vamos aguardar. Mas, mas, eu acho que já foi. Amanhã tem mais Diretos do Benja.